O serial killer brasileiro Francisco de Assis Pereira, um dos casos mais chocantes da história criminal brasileira na época. Francisco, conhecido como o Maníaco do Parque, que foi um serial killer que aterrorizou São Paulo. No ano de 1998, Francisco tinha cometido uma série de crimes brutais que aterrorizaram a população da cidade. Ele nasceu em 1967, em Guarani, no interior de São Paulo. Na sua infância, ele ia muito para o Matadouro, onde observava os bois sendo abatidos. Aos 7 anos de idade, foi molestado pela sua tia e confessou que era assidado pelo seu tio, que oferecia doce e o violável. Ele trabalhava de motoboy e era considerado uma pessoa muito introvertida, mas na verdade, carregava uma fachada por trás. Francisco tinha um modo de operação peculiar. Ele se aproximava de mulheres no Parque de São Paulo, fingindo ser fotógrafo em busca de modelos para um catálogo de moda. Mas era um verdadeiro predador. Selma Ferreira Queiroz